MÚSICA Não existe nada de vivo dentro desse quarto Todo dia eu pego o medo, meço o mapa em quarto Um cansaço calmo de comemorar Cantar pra subir, descer e dar uma banda Um dia na vida vale Você vem, você quem? Quem? Um dia na vida vale pra comemorar O nosso encontro em nenhum lugar Pra desprezer poesias Num papel higiênico E depois se limpar Nas tristezas de sempre Um dia na vida vale Você vem, você quem? Um dia na vida Outro fósforo, outro sol O amor é um piscar de olhos O amor é um alunho Tchau, tchau, tchau Um dia na vida vale Uma carona na esquina Um dia na vida vale Qualquer tentativa 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 A CIDADE NO BRASIL